A Inveja 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 é um sentimento muito feio mete na cabeça que não estou aqui a competir num turnê não é andar aos empurrões para ver quem chega primeiro ser verdadeiro não é imitar o que vês na TV o dia inteiro não é por eu ter contrato que és mais real do que eu tu não sabes metade do que me aconteceu hip-hop não é a banda é o sonoro de um crime se pensas que ser thug impressiona enganas-te deprime se pensas que faz chamar a atenção tens que falar mal de mim enganas-te outra vez porque eu não funciona assim hip-hop é dar props a quem quer que os mereça hip-hop ouvir este grande beat te abanar a cabeça break dance, graffiti, dj, mc beatbox, streetwear, rimar no m.a.c. a discoteca a deitar de fora ao people com as mãos no ar o dj a mixar a pôr a tropa a dançar hip-hop, don't stop traz a tua cruz a festa é aqui dj, bboy ou v2mc hip-hop sou eu e és tu hip-hop, don't stop põe as mãos no bar sente o beat throw your hands up move your feet ayo, ayo, ayo hip-hop é a vexosa que me faz andar é o sol lá em cima à noite é o meu luar é a razão de estarmos aqui hip-hop é usar um nome que não estava no bi vestir xl, usar chapéus ao contrário hip-hop é usar palavras que não vem no dicionário é acordar às tantas para fazer um grande beat é copiar os passos de dança do beat street dizer o que mais ninguém diz não ter de mer mas mesmo assim ser feliz é ouvir um som e ficar tipo em transe uma definição que não está bem ao nosso alcance é passar numa rua deixar lá um tag hip-hop é desafiar o mc que se segue é modo de vida, modo de ser, modo de estar hip-hop é o que sou e o que sou vou continuar, yo hip-hop, don't stop traz a tua cruz, a festa é aqui dj, bboy ou v2mc hip-hop sou eu e és tu pensei que souberes hip-hop, don't stop põe os bons no bar, sente o beat boy ou v2mc move ou v2mc hip-hop é teres direito de discordar do que quiseres e não é menos hip-hop só porque falas de mulheres de certa forma é estar na política, não aceitar tudo calado é desenvolver consciência crítica o som que analisa, critica, contesta não te esqueças que hip-hop também é festa ritmo e poesia é o que nos caracteriza e quem não sabe dançar improvisa rap, don't stop traz a tua cruz, a festa é aqui dj, bboy ou v2mc hip-hop sou eu e és tu e não hip-hop rap, don't stop põe os bons no bar, sente o beat yeah, throw your hands, move your feet voce em si sou eu e és tu hip-do-da-rip do da-rap hip-do-da-rip do da-rap Hip-do-da-rip do da-rap Hip, do da hop, hip, hip, do da hop Hip, rap, não é meu rap Traz a tua cru, a festa é aqui DJ B-Boy, Vitor MC Hip, rap, sou eu e és tu Throw your hands up Throw your hands up Nigga, throw your hands up Dizem que o mundo vai acabar mas não acabou vai-se acabando O homem vai-se matando fazendo a paz de vez em quando Ninguém se respeita, a ganância incorrompe os povos O caos vai reinando os velhos e ensinando os novos a odiar o semelhante E chamam-lhe o progresso Se isto é progredir vem antes o retrocesso Todo homem tem o seu lado, o secreto que reina no escuro E quando o julgamento vier ninguém estará seguro O futuro é sombrio e quem se riu Nos escapará ileso porque há alguns alguém o viu Neste tempo em que a fé é aproveitada para gerar dinheiro Falsos profetas iludem quem fraquejar primeiro Porque todos temos que acreditar em algo mais forte que nós O universo é infinito, quem nos garante que estamos sós? Estranhos seres e formas infinitamente evoluídas Deixam a terra e ensinem-nos a viver as nossas vidas Já não respeitamos o meio ambiente, era dos céus já se faz sentir Terramotos matam milhares cheias e ninguém os pode impedir O castigo divino, há males que não se tratam Gastam milhões em armas em vez de curar doenças que matam Crenças morrem de fome, guerras arrasam continentes Uns morrem atingidos, os outros morrem por estar Doente do buraco de ozono, sobe a temperatura Há quem prometa, derretem-se glaciais que inundarão o nosso planeta Manipulam-os geneticamente, querem criar o super-homem Os soldados do futuro que não se cansam e não comem E antes que seja tarde mais a calentar O julgamento final vem a caminho para nos apanhar O julgamento final vem a caminho Seremos punidos com o câstigo divino Ninguém pode combater sozinho O julgamento final vem a caminho O julgamento final vem a caminho Seremos punidos com o câstigo divino Ninguém pode combater sozinho O julgamento final vem a caminho Uns cada vez mais ricos, outros cada vez mais pobres Uns na opulência, outros matam-se por uns cobres Miséria é tanta, virar a cara não adianta Como é que se explica que uma guerra possa ser santa? Tudo serve de protesto para a violência entre nações Interesses políticos giram à volta dos cifrões Nós os peões, sabemos o que nos deixam saber Vemos o que nos deixam ver Quem sabe o que podem esconder neste tempo De alta tecnologia avançada Custa acreditar que a vacina passada não teria já sido inventada A África morro de pouco, o mundo assiste pela televisão A xenópolis aumentando quase, sem oposição Segregação, o ódio prestes a rebentar Vivemos com o fantasma de uma guerra nuclear Estados corruptos governantes na mão de multinacionais Informação manipulada, divulgada pelos jornais O julgamento final vem a caminho Seremos punidos com o câstigo divino Ninguém pode combater sozinho O julgamento final vem a caminho O julgamento final vem a caminho Seremos punidos com o câstigo divino Ninguém pode combater sozinho O julgamento final vem a caminho Droga ou flagelo que nos destrói sem piedade A morte vendida em doses, disfarçada de felicidade Quem os persuade? Quando o sistema já está viciado Para onde quer colho vejo corrupção em todo lado Vem as crianças escapam quando o ordenado se atrasa Deixam a escola para trabalhar e ajudar em casa Vítimas de maus trajes por pais embriagados Sem condições condenados, sem serem culpados Aprendem por si mesmo que é sobrevivência O amor que não tiveram transformou-se em violência Encontram na rua o conforto que não tiveram num lar Mais um número nas estatísticas, mais um corpo por identificar Mas ninguém se importa, enquanto falou dos seus quintais Enquanto não disser respeito, ninguém se importa Costo mais a este o mundo que vivemos O mundo que temos A pergunta é, será este o mundo que queremos? O julgamento final vem a caminho Seremos punidos com o câstigo divino Ninguém pode combater sozinho O julgamento final vem a caminho O julgamento final vem a caminho Seremos punidos com o câstigo divino Ninguém pode combater sozinho O julgamento final vem a caminho É este o mundo que temos O mundo que fizemos Temos que parar e refletir Antes que seja tarde demais A culpa é nossa A culpa é de todos nós A culpa é tua A culpa é minha O julgamento Temos que parar e refletir O julgamento final vem a caminho Seremos punidos com o câstigo divino Ninguém pode combater sozinho O julgamento final vem a caminho O julgamento final vem a caminho Eu seremos punidos Eu seremos punidos